Oiê! Seja bem-vindo de volta ao canal! Hoje nós vamos fazer um conjunto de software para o meu irmão. A estilista que habita em mim não deixaria meu irmão passar frio nesse inverno. Então gente, eu comprei um metro de software, ele mesmo escolheu a estampa, aí eu desenhei o croquis e eu fiz. Então a gente vai usar elástico, o software e só pra fazer. Então é isso, chega de enrolação, pega os materiais e bora costurar. Eu tenho aqui este croquis que eu vou criar. Vai ser cinza, porque ele quer um conjunto cinza, então eu vou usar a cor cinza pra pintar a roupa. Então, bora lá! Tchau! 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 O look vai ser um look bem simples, já que é no inverno. E no inverno a gente gosta de estar confortável. Então, eu queria fazer uma roupa simples e confortável pra ele, gente. Então, assim, eu criei ele assim. Eu peguei inspirações de roupas que já existiam e criei o meu próprio. Aí eu vou puxando referências que vai ter no meu look. Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês os principais material que eu vou usar pra fazer. Aqui eu tenho um metro de software. Eu paguei R$23,90 no metro do software. Eu comprei um metro porque eu achei que um metro seria o suficiente pra poder fazer esse conjunto. Eu vou, como eu não tenho a linha cinza no momento, eu vou usar essa linha aqui, que é uma linha preta. Eu espero que não dê interferência, né, gente? E eu vou usar também, pra poder fazer a calça, esse elástico aqui. Que é o elástico maior, ele mede 3 centímetros. E o cos da calça, ele é excelente. A criação que eu fiz do look é esse daqui. Eu pensei que eu ia fazer uma blusa com toca e que tivesse zíper. Mas aí, no meio do caminho, criando, pensando. E como eu comprei só um metro de software, eu resolvi apenas fazer uma blusa normal com bolso, gente. Então, ele vai ser mais ou menos assim. A calça, ela vai ser uma calça larga, normal. E caso sobre tecido, a gente vai fazer essa toquinha aqui. Então, caso sobre, gente. Então, o mais principal é a calça e a blusa. Bom, pra fazer a blusa e a calça, tirar os moldes a partir de uma roupa pronta. Que eu já tenho aqui em casa, porque eu acho muito mais fácil de tirar os moldes e poder fazer. Então, eu vou achar aqui uma roupa que fique confortável nele, pra mim poder tirar os moldes. Pra fazer esse conjunto, eu separei essas roupas aqui que eu vou usar como molde. Eu vou fazer um pouco maior, porque, tipo assim, criança cresce e eu quero que ele use por mais tempo. Detalhe que essa blusa não tem bolso. Então, eu vou colocar o bolso. E a blusa que eu vou fazer não vai ter toca. Porque eu quero fazer uma toca separada. E a calça vai ser assim mesmo. Só vou fazer um pouquinho ela maior, né. E o bolso vai ser assim, tipo o lado direito. Bom, eu passei assim os moldes no papel pra ficar melhor, tá. Mas é a mesma medida daquela blusa. Agora eu vou cortar aqui com uma margem de costura. E economizando o máximo de tecido possível. O tecido está dobrado aqui, tá. Pessoal, já cortei aqui. Tem aqui os punhos. Tem também o bolso, mangas e a blusa em si. A única coisa que tá faltando cortar é a gola. Eu vou começar pelos bolsos. Então, eu vou passar aqui o zigue-zague. Aqui neste começo aqui do bolso. Depois eu vou começar a pregar o bolso. Eu vou pregar aqui, bem aqui no meiozinho assim. Então, bora lá. Ó, eu já apliquei o bolso aqui. Agora eu vou começar fechando os ombros. Aqui tá as mangas alfinetada. Agora eu vou passar a costura aqui. Agora que eu já costurei o bolso. Já preguei a manga. Eu vou fechar essa parte aí. Pessoal, já costurei aqui. Olha, já fiz o acabamento. Ponto zigue-zague também. Já que eu não tenho overlock, né? Faço o ponto zigue-zague aqui. Apesar dessa peça não desfiar. Ela dá super um charme. Agora, eu vou pegar essa parte que mede 10 centímetros. Pra gente poder fazer o punho. Se vocês forem ver, eu cortei menor. Mas esse tecido software, ele estica um pouco, gente. Então, eu vou prender aqui o punho. Pessoal, eu quero falar uma coisa pra vocês que eu acabei de descobrir aqui. Que, na verdade, eu deveria ter pesquisado mais sobre, né? Na hora, antes de fazer. O software, ele tem um lado que ele estica mais do que o outro. Aí, aqui no caso, eu tinha cortado essa parte do punho do lado contrário, que é o lado que não estica tanto. Aí, na hora de costurar, que tem que puxar um pouquinho. Não foi, gente. O lado aqui, que ele estica. Então, agora eu vou ter que cortar outra parte do pulso. Só que nessa parte aqui, né, gente? Que estique. Olha só a diferença. Do este lado. Pra este lado. Pra poder fazer o cos, eu cortei uma medida de 70 por 10. Aí, eu vou dobrar assim. E vou costurar igual eu fiz o punho. Cortei uma tira de 5 centímetros e eu vou colocar aqui pra gente poder fazer a gola. Agora, falta muito pouco pra gente terminar. Fiz um pés ponto aqui bem rentezinho pra poder assentar essa parte aqui também. Agora, já está finalizada a nossa blusa. Agora, vamos fazer a calça. Hoje, eu ia fazer a calça, gente. Sim. Eu nem vou mostrar muito o passo a passo da calça pra vocês. Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como eu fiz a calça. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Que lá eu dou mais detalhes. Então, nesse vídeo, eu só vou dar uma leve passada mesmo. Com pouco tecido. A blusa. Porque, lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tinha comprado só um metro de tecido? Então, eu usei pra fazer a blusa. Então, agora não ficou muito legal. Então, tipo, não sobrou muito tecido. Então, eu acho que a minha calça não vai dar pra fazer com o bolso. Assim como estava no projeto. E eu também estou achando que não vai dar pra fazer a touca. Então, eu vou dar um jeito aqui pra ver se eu consigo fazer a calça. Pelo menos a calça fazer, né? Na outra ocasião, eu posso comprar mais tecido e fazer este projeto. Que é a calça, no caso, e a touca. Mas, por enquanto, eu só vou fazer a calça assim mesmo. Bom, aqui eu tenho todas as partes da calça cortada. Que eu mostrei pra vocês. No começo, eu ia fazer um costo separado. Mas, depois, eu fiz o costo mesmo na calça. E vamos começar costurando pelos ganchos. E assim por diante. E assim por diante. E assim por diante. Bom, gente. Mas, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês estejam gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim. De se inscrever aqui embaixo no canal. E de ativar o sininho de notificação em todas. Pra você não perder nada do que eu poste por aqui. Um beijo. Deus abençoe vocês por assistir. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho